Fala, rapazana, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio aleatório, né? Bom, o que aconteceu? Muita gente tá me perguntando, Wolf, por que tipo assim, nesses últimos dias os vídeos estão sendo, por exemplo, com 10 minutos de atraso, 5 minutos de atraso Porque eu tô liberando os vídeos às vezes, galera Aí você me pergunta, por que, né? Bom, tudo começou numa leve noite de sexta-feira Eu estava aqui em casa, estava aqui com meus amigos Tava o I, tava o Peck, tava o Bruno, que é o irmão do I Tudo aqui em casa, o Gu, a gente tava viajando, então ele não tava E, meu, tava todo mundo aqui em casa e a gente tava de boa, a gente ia sair Então rolei, igual a gente sempre dá, tá ligado? E, galera, eu fui colocar o meu tênis, que ele sempre fica na área ali Falei, ah, deixa o meu tênis ali Mano, na hora que eu coloquei o meu pé Tinha uma barata dentro do meu tênis Mano, eu juro, aquele negócio me constrangeu de uma forma Aí, o que eu fui ver no prédio? Que tá passando por detetização Como assim? O bairro tá tudo detetizado Por exemplo, todo detetizado Tipo, tão começando do prédio pra lá, pra cá E como o meu prédio é o último, velho Vai ser o último a ser passados esses veneninhos E o que que acontece? Às vezes eles desligam a energia pra passar esse negócio Eu não sei porquê, mas tem vezes que, tipo, eu desligo a energia por 5 minutos E, por exemplo, a minha internet, ela é 120 megas Então eu upo um vídeo de 15 minutos em 10 Então o que que eu faço? Falta 10 minutos pro vídeo? Ah, eu vou, eu deixo no meu celular despertador Ah, eu vou lá, eu vou pôr o meu vídeo Porque daqui 15 minutos tem o vídeo Aí eu desligo a energia Aí eu fico, ai meu Deus do céu, velho Ai meu Deus do céu, tá ligado? E é por isso que eles demoram um pouquinho mais pra sair, mano Porque tão passando isso, velho Mano, eu já vi tanto largar de chão na minha casa esses dias Porque eles tão detetizando pra lá E elas vêm pra cá, velho Então, mano, juro que se eu ver um rato Acho que eu vou cair pra trás, velho Mas logo vai passar, vai ter esse design, vai ficar de boa Porque, mano, eu odeio o bicho, eu odeio o bicho Tipo, eu não gosto de matar porque é um ser vivo, tá ligado? Mas, mano, tipo, por exemplo Tinha uma barata aqui em casa esses dias O Wii pegou na mão a barata E jogou fora, jogou, tipo, pra fora, tá ligado? Eu fiquei, como que ele consegue pegar uma barata na mão? Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Então, essa aí é a verdade, galera Sobre o que que tá acontecendo às vezes Vocês me perguntam, beleza? Então se atrasar um pouquinho o vídeo Por exemplo, o vídeo é às três e meia Até às quatro, se não sair o vídeo Pode me xingar Mas até às quatro vai ter o vídeo, tá ligado? Por exemplo, o meio de e-mail Se sair, tipo, meio de quarenta Por causa disso, entendeu? Então, velho, não me culpem Tá acontecendo isso, meu velho Não tem o que eu fazer Então, só pra vocês ficarem conscientes aí, mano E, velho, eu tô dormindo, velho Eu tô dormindo com a coberta em cima de mim, galera Que, mano, se cair uma barata em cima de mim Eu acho que eu morro, eu morro Eu morro, eu desmaio Eu caio pra trás, velho, eu juro Nossa, eu não quero não puxar, velho Se acontece isso Mas, bom, só pra os caras incêndes aí, beleza? Você dá uma atrasadinha, tudo mais, tudo mais, tudo mais Bom, galera, confiram os vídeos de hoje Comentem aí, galera Se tá dormindo, por exemplo Se tá, tipo, indo sair com seus amigos E você enfia seu pé e tem uma barata lá dentro O que que você faz, mano? Juro, eu quase passei mal Eu quase enfartei, juro Eu sou gordo Aí, mano, quando eu falo isso, eu quase enfartei Só fio aquele Ai, que nojo Então vai, os outros caras incêndes aí, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me siga lá que é muito importante também E é nóis, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Confiram os vídeos de hoje E é isso aí Beijão Ai, meu ouvido Tchau 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 Tchau